Boa noite senhoras e senhores, permitam-me me apresentar a vocês, eu me chamo Júlio, Júlio Nobre, sou brasileiro da cidade do Rio de Janeiro, sou músico profissional regulamentado pela Ordem dos Músicos do Brasil, tenho matrícula no Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro e sou membro da UBC, União Brasileira dos Compositores. É a primeira vez que eu estou participando do Make Music Day e me sinto muito honrado em participar deste evento que é o maior evento musical do planeta, que reúne 120 países e mais de mil cidades. Espero que vocês gostem da minha apresentação e antecipadamente agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado. Joaquim Rodrigo Bidré nasceu em Sarunto em 1901 e faleceu em 1999 aos 97 anos de idade. Joaquim Rodrigo foi um compositor, pianista e violonista virtuoso espanhol, que, apesar de cego, atingiu grande sucesso, sendo considerado como um dos compositores que mais popularizou a guitarra clássica no século XX. Seu concerto de Arran Ruiz é considerado o expoente máximo da música espanhola. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. Lorenz Hart. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. E, sobre este concerto, nós vamos apresentar o movimento Adagio. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL The Sound of Music foi um musical que ficou famoso nas telas do cinema, composta por Rodgers, tendo como letrista Oscar Rammstein. No Brasil, esse musical ficou conhecido como a noviça rebelde, estrelada por Julie Andrews e ganhou cinco prêmios Tony, inclusive o de Melhor Musical. O trecho de edição de The Sound of Music que nós vamos apresentar é o prelúdio. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 George Gershon nasceu no Brooklyn em 1898 e morreu em Los Angeles em 1937 com apenas 38 anos de idade. Amém. Escreveu a maioria de suas composições com a colaboração de seu irmão mais velho, o letrista Ira Gershon. George Gershon compôs tanto para Brody quanto para concertos clássicos. Someone To Wretch Over Me é uma das mais inspiradas composições de Gershon, gravada e regravada por cantores renomados como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Frank Sinatra e Sting. Amém. 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 por George Gershon com seu irmão Ira Gershon que conta a história de uma mulher loucamente apaixonada pelo seu homem a quem ama incondicionalmente. É uma das peças mais populares de George Gershon e mais tocadas no mundo inteiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Maria de Buenos Aires é um espetáculo teatral, o primeiro do gênero ópera tango, composto por Piazzolla, e que estreou em Buenos Aires em 1968. Ainda hoje, é aclamado por todo o mundo musical como uma das mais importantes obras criadas no século XX. Nós vamos encerrar a nossa participação no Make Music Day tocando uma das canções dessa ópera, que é a Yo Soy Maria. Música 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 Música